Eu disse que o Top 5 estava de arrancar a tampa da cabeça. Vocês vão ver, quinto lugar, horário nobre, domingão, uma linda princesinha, uma flor de criança, vem nos alegrar nas tardes de Faustão. Vai! Os famosos, o que você faz lá em Florianópolis? Oi? O que você faz lá? De tudo. Com o charme, a delicadeza e a elegância da princesa Juliana Ramos, em 30 segundos, se vira nos 30. Durava 30 segundos, a gente foi bonzinho, a gente foi bonzinho. Eu ando dizendo, o pessoal anda exagerando na deselegança na TV. Ô, cara, que princesinha fofinha. Tem princesa que beija sapo, ela engoliu os três. No quarto lugar do Top 5, olha, um vídeo que rodou o mundo tinha que estar no Top 5. Você vai ver o presidente da República Tcheca roubando uma caneta na frente de toda a mídia. Gente, olha a habilidade do presidente Tcheco. Vai! O presidente Baklav Klaus pegou a caneta de uma caixa e discretamente escondeu o objeto. O presidente chileno, Sebastián Pinheira, continuou falando, enquanto o Tcheco trocou a caneta de mão e a colocou no bolso. O vídeo já teve mais de meio milhão de acessos. Eu me admiro... Como ele é safadinho, eu me admiro assim, do controle mental. Ele faz tudo assim com a câmera aqui por baixo, fingindo cara de paisagem, né? Pois é, e isso era no Chile. No Chile? Ou seja, olha que a globalização, o político vai num outro país pra roubar as coisas agora. Terceiro lugar, ela está de volta. Não, não é ela não, nós vamos fazer o seguinte, eles estão de volta. Ah, os pinguços. Os pinguços da água da ESPN do Brasil. Os abandonados, os craqueiros. Os craqueiros da ESPN. Gente, é o mistério. É o mistério que continuamos sem entender. O que existe na água da ESPN do Brasil, o gordinho e o magrinho, de madrugada, não sabem que tem gente vendo TV e vem parar aqui no Top 5. Vai, pessoal da Liana! Pegaram o mal. Pegaram o mal até... Tá coelhadinha. Opa! Bom! Nossa, é boa dica, eu quero dizer. Vamos em frente, que atrás vem gente, agora com Botafogo e Havaí, que também foi atração da ESPN um pouco mais cedo, às 7h20 da noite. Narração Luiz Carlos. Vai, Largo, fala! Eu não consigo entender. Eu às vezes penso que eles têm um problema de delay mental. Ele fala assim, vamos em frente, que atrás vem gente. E depois de 10 segundos ele acha que... Aí ele fala, aí eu acho que eu falei uma bobagem, cara. Aí ele começa aquela risada, ele vai o acelerador assim. Não, acho que deve ser gazério na veia. Estamos aqui agora. O que é que eu quero fazer com esse... E prestem atenção, na semana passada a gente mostrou aqui um vibrador. Mostramos um vibrador. Delícia, delícia. Aliás, foi aquela menina jumelândia. A jumelândia ficou pulando. Jumelévers. A jumelândia ficou pulando. De novo, gente, um vibrador vem parar. O que será que tá acontecendo? Com a jumelândia? Não, não é jumelândia dessa vez. Mas é um vibrador muito especial do nosso amigo. Olha, o Ratinho tá exagerando. Quer ganhar dinheiro com tudo, hein, Ratinho? O vibrador do Ratinho. Que absurdo, vai. Esse aqui tem uma fantasia sexual com um médico. Não, olha esse aqui. Não, gente, mostra esse aqui. Peraí. Não, esse aqui eu não sei. Aí a pessoa tem fantasia sexual com um soldado. Aí compra esse aqui, ó. Mostra esse aqui. Aí a pessoa não tem nada o que fazer em casa. Aí pega e coloca isso daqui. Olha a cara dele. Que eu vou descobrir quem é que fez essa passada aqui. Eu tenho o direito de fazer uma pergunta. Quem vai comprar um vibrador com a cara do Ratinho? Quem vai comprar? Todo pit de borracha tem a sua cara, né? E a galera compra. Compra direto. É que eu sou penetrante. E agora é o seguinte. Em primeiro lugar, falando em penetrante. Falando em penetrante. Olha o gancho. Vem aí, Susana Vieira. Tá lustrando o moço aí, né? Tira a mão. Tira a mão do meu vibrador. Não, lustra o pico aí. Lustra essa cabeça é glândido. Falando em penetrante. Vem aí, Susana Vieira. Gente, vocês vão ver isso. Mamilos polêmicos. Mamilos polêmicos. Susana Vieira, Mamilos polêmicos. Vai a outras horas. Por que ela vai a outras horas? Porque ela quer aparecer no Top 5. Vai, Susana. Mostra, mostra. Susana, superobrigado pela tua vinda aqui. Obrigado. Sabor morango.